seis dicas que vocês vão ter nesse vídeo para cuidar das avencas que é uma planta muito delicada bonita para ornamentação essas dicas vale muito para o clima frio na época da estação de inverno mas também tem cuidados que você deve ter o ano todo com as suas avencas então a primeira dica que você vai ter é afofar bem a terra bem o substrato dela como eu vou mostrar aqui ó essa aqui é o avencão o avencão gigante que está plantado com terra com rico em matéria orgânica como vocês podem ver aqui a terra ficou escura tem chips de coco triturado e também nós temos vermiculita aqui dentro perlita e um pouquinho também de areia e chip também para que a terra fica bem fofa e bonita a primeira dica porque que é tão importante nessa época para forfar todo o seu vaso o objetivo é muito importante primeiro oxigenar as raízes da planta que está aqui porque ela oxigenada ela vai ter mais força para desenvolver durante a estação que seja no inverno mas também em outras estações mas principalmente no inverno porque você vai estar preparando os seus vasos para chegar na primavera você fazer adubação que você é acostumado a outra importância é evitar fungo segunda dica evitar fungo qual fungo fungo de raiz que quando você mexe a terra e oxigena você evita esses fungo que dá na raiz da planta porque é importante porque ela tem uma boa oxigenação no substrato ela vai evitar que esses fungos apareçam dentro do seu substrato porque isso vai ajudar a fazer para a planta ter mais força e circular o ar nesse substrato então esse aqui é um vencão gigante ele já está brotando como vocês podem ver aqui olha dois fetos enorme aqui outro mais outro feto lá embaixo mais outro então é isso é muito importante porque nessa estação fria a gente não é bom a gente fazer evitar as podas então a gente deixa as podas mais para primavera né e para que a planta não tenha mais gasto de energia com cicatrização dos cortes esse vencão aqui ele é maravilhoso ele fica gigante quanto maior o vaso ele vai crescendo e ele pode fazer a propagação deles que é através dos esporos como vocês podem ver que ele é rico em esporos olha que coisa mais delicada mais linda isso são esporos né que tem um processo que é mais lento a propagação dessa espécie mas nós temos também outra espécie de uma outra forma de propagar espécie através da divisão da toceira que quando você faz a divisão de toceira é mais rápido a propagação da espécie né então esse é o primeiro objetivo o segundo é evitar fungos agora quanto a rega por que que nós vamos fazer a rega quando nós vamos fazer a rega bem a rega a gente vai fazer quando a planta a rega estiver necessitada e também nós temos outra importância a gente regar hoje tá vetando demais aqui regar pela manhã porque pela manhã pela manhã porque o tempo vai estar com solzinho ou mormaço de sol vai evaporar o excesso de água sem ter acúmulo aqui dentro e evitar que fica esse acúmulo para evitar fungos os de terra e nas raízes então é importante você regar quando for necessário e pela manhã na parte da manhã e não pela noite como é no grande verão ou temperaturas altas né esse aqui que eu acabei de fofar é a venca rosa mas ela tá toda verde ela também é rica em esporo como vocês podem ver aqui ó essa borda marrom aqui todas são esporos que estão produzindo então pode fazer através de divisão de torceira como também você pode fazer a divisão né o a o plantio dos esporos só que é um processo mais demorado mais lento e mais um pouquinho trabalhoso para se fazer então o primeiro passo é sempre que está fofando nesse tempo essa aqui também foi plantado em parte de areia parte de vermiculita perlita carval outra coisa que ajuda demais evitar fungo nessa época além de fofar terra é o carval tá vendo casca de pinos então eu fofo aqui para que ela continue oxigenando e aguando sempre na parte regando na parte da manhã para não ter acúmulo então depois que eu fofo tudo eu jogo água o excesso vai evaporar e sem ter esse acúmulo aqui dentro então eu vou fazer com todas elas e isso é um processo assim muito simples mas de extrema importância para planta hoje tá ventando muito aqui as plantas não ficando nem quieta no lugar que eu coloquei aqui para fofar ela e mostrar para vocês como que eu faço né o que dá certo para mim veja que ela tá brotando aqui ela não parou de desenvolver nesse inverno mas continua lento por causa do processo do clima mesmo né então essa aqui também também eu plantei em terra vermiculita carvão casca de arroz carbonizado e também eu faço as adubações que eu vou falar que eu uso então isso aqui vai oxigenar e evitar fungo nessa aqui também em todas né gente essa aqui também ó olha como como está desenvolvendo como está desenvolvendo tem broto tá super bonitinha mas é necessário esse processo porque a terra fica muito solada e esse processo vai oxigenar o solo eu faço em volta todo o processo em volta do como está desenvolvendo das coisas né ó isso aqui é ótimo é um trabalho assim que vale muito a pena a gente tirar um tempinho para estar fazendo isso nos vasos porque eu faço isso é o que podemos dar esse oxigênio evitar fungo evitar fungo nessa época do inverno ou tempo mais quente outra coisa é sempre regar como eu falo na parte da manhã bem cedinho porque ela vai ter raios de sol calor e vai depender também da sua região né porque tem regiões mais frias e regiões mais quentes a outra coisa além de de regar na parte da manhã que é melhor para não ter o acúmulo e não facilitar a entrada de fungos outra coisa também é você evitar essas regas evitar regar né principalmente na parte da noite e outra coisa é evitar as podas radicais né as folhas nesse período né elas ficam mais feinha ou às vezes secam né por causa do frio e evitar também gente molhar as folhas porque se você molha as folhas toda quando é a noite de madrugada o frio chega forte e queima essas folhas em vez dela ficar bonitinha ela acaba se queimando essa aqui tá toda bonitinha todas as folhas lindas tá vendo essa aqui também pinheirinho também está toda linda não estou jogando água deixo só em lugar úmido mas não em excesso de água ou jogar água nas folhas porque isso acaba queimando elas e a gente pensa que não mas queima é evitando essa queimadura você joga só no substrato né agora como que eu vou propagar ela eu já falei que através de espora divisão de torceira e o tipo de substrato gente o tipo de substrato geralmente é muito importante também para planta gostar além do lugar dela então geralmente eu cultivo em terra de barranco ou terra de quintal ou serra pilheira quando não tem serra pilheira eu uso a terra terra de quintal terra de barranco e coloco bastante matéria orgânica né que você pode colocar também carvão pó de pinos triturado vermiculita perlita né e manter ela sempre com substrato úmido mas não com um acúmulo de água porque se tiver o acúmulo de água vai facilitar para os fungos e isso não é bom para planta né o carvão a casca de pino a terra pode ser também de quintal e de barranco é o que você tiver mais facilidade mas ela precisa ser de boa procedência né para que elas fica bonito assim ó vou mostrar agora tá ventando muito eu fofei todos os meus vasos né a gente percebe que elas ficam um pouquinho mais lento mas isso é normal essa aqui é a rosa né o avencão rosa ele é maravilhoso a folha dele fica um rosa a coisa mais linda porém agora ela tá assim descansando todas estão verde e essa aqui é a avenca bonita sempre cultivei né foi uma herança assim de mãe que eu acabo sempre cultivando ela para ficar bonita dessa forma assim ó olha que coisa linda ela fica enorme muito linda porque minha mãe sempre gostava muito sabe gente de planta e samambá e avenca e outros tipos de planta era assim era ela gostava demais o jardim sempre teve então eu cresci com uma infância gostando desse tipo de planta e ajudando a minha mãe a cuidar e até hoje eu preservo né as essas espécies sim que são tão lindas que a gente gosta de enfeitar nossas casas né e reza assim a lenda também que é uma uma ela tem propriedades ela tem uma facilidade de proteção as energias negativas né no local então por isso se uma morrer assim não fique triste porque vai ser os anéis e fica os dedos como diz um ditado muito antigo também da época da minha mãe então ela fica linda olha essa folha nascendo agora olha como é que é o verde dela gente parece que tá pessoalmente é mais linda olha que coisa mais linda o verdinho clarinho olha que verde maravilhoso depois ela escurece mais assim fica com o tom do verde bandeira né então eu sempre gostei de cultivar as avencas e outra coisa é considerada dentro da literatura científica que as avencas elas têm propriedades também medicinais e isso é muito importante porque às vezes a gente cultiva uma planta somente pela beleza porque gosta né decora muito bem mas ela também tem propriedades medicinais né que são utilizado que eu não vou entrar em detalhes porque é um pouco complexo é falar dessas propriedades de uso da avenca né então além de uma planta que pode proteger é uma planta que tem poderes medicinais e também tem sua beleza ornamental né sempre cultivei essa principalmente aqui ó nossa ela sempre linda demais minha mãe sempre gostou elas chegam dobrar a folha assim não sei se vocês estão dando para ver adequadamente ela é muito linda então se você gosta de avencas e gosta de cultivar sempre eu tô colocando aqui dicas que eu faço e que dá muito certo para mim e pode dar certo para você na sua região também se você gosta então forte abraço se inscreva vem fazer parte do canal que gosta de avencas e samambaia porque nós nós amamos planta aqui e cultivamos com maior carinho olha que coisa mais linda e decorativo um grande abraço fica com Deus e muito obrigado a todos que têm chegado se inscreveram no canal tem compartilhado os vídeos para ajudar outras pessoas eu fico muito feliz de estar contribuindo e ajudando para o cultivo para ajudar nossas plantas tão amada um grande abraço fica com Deus e até os próximos vídeos tchau